Uma jovem e talentosa promessa do carnaval, um bailado leve e ao mesmo tempo firme. Em 2025, fará tremular mais alto o pavilhão da Unidos do Porto da Pedra. Com vocês, Pietra Brum. E aí, Pietra, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está encarando aí essa responsabilidade de carregar um pavilhão tão querido, tanto teu quanto o meu também, que todos nós temos uma história com a Porto da Pedra? Por enquanto, meu coração está tranquilo, minha apresentação já passou, meu coração estava mais agitado, mas eu estou bem ansiosa para a gente começar os preparativos, enfim, para o carnaval de 2025. Não que não tenha começado, já estou ensaiando, mas estou ansiosa para a escolha do nosso hino, para a gente poder começar a montar a coreografia, o momento que eu mais gosto. Você é a mais jovem porta-bandeira do grupo? Não, não. Tenho uma garotinha mais nova aqui, o da Vigueira Geral, mas como primeira sou a mais nova. Ah, legal. E você é natural de Niterói, né, Pietra? Isso. É uma longa história com o amor com a Porto da Pedra, e você começou lá atrás, você tem apenas cinco aninhos, né? Cinco aninhos. Cinco aninhos. O que você fazia com esses cinco aninhos? Você rodava bandeirinha? Eu comecei dançando em casa, minha tia era a porta-bandeira da igreja minha ação, então acho que hoje em dia não tem muito, mas por mais que eu seja muito nova, eu cheguei a pegar a época ali do DVD, onde os desfiles tinham um DVD. Eu colocava o DVD na televisão, na época as ponteiras, hoje em dia, é toda trabalhada, mas antigamente era com pena, aquelas penas gigantescas. Então eu peguei o espanador do carro, que eu assemelhei ali com as penas, então eu comecei a dançar na sala, colocava o DVD e ficava dançando na sala. Você participou da escolinha do Manuel Dioniso, né? O grande Manuel Dioniso já. Ele vai estar aqui com a gente também conversando, meu amigo, a gente está sempre interagindo. Sem dúvida nenhuma, aquela escolinha que te deu a formação. Ali eu fui quando comecei a dar os meus primeiros passos, fui podendo me aprimorizar, né? Aprioriar. Conheci muitos talentos, que hoje em dia são grandes nomes no Carnaval, a Bruna da Mocidade, a Taciana, o Vinícius da UPM. Quando eu cheguei ali foi quando eu tive a minha primeira dificuldade, assim, vamos dizer. Por eu ser muito nova, eles não queriam me aceitar, porque falaram que as crianças da minha idade iam para correr, brincar, não prestavam atenção na aula. Então eu fiz um teste, passei no teste, e ali eu não saí mais do projeto. Inclusive, o meu primeiro desfile com a Porta da Pedra, eu tive a oportunidade ali no Manuel Dioniso, que foi o ano dos casais, que a escola vem falando sobre os casais, mas olha o Porto da Bandeira. E o projeto Manuel Dioniso desfilou na escola, foi o meu primeiro ano desfilando. Você tinha quantos aninhos? Cinco para seis, seis aninhos. Cinco? E aí não queriam te aceitar, não, essa criança que está correndo aqui não vai rodar. Só porque as crianças ficavam brincando, correndo, levavam a aula a sério. Aí quase que eu não conheci. E o Manuel realmente passa todos os fundamentos, né? Sim. O Manuel tem que ser muito respeitado pelo mundo do samba. Eu gosto muito dele. O Carnaval é um celeiro de grandes Porta Bandeiras. Da atualidade, quem é a Porta Bandeira que mais te inspira? Na atualidade, a minha inspiração é a Esquel. Não só como Porta Bandeira, mas também como pessoa. É uma pessoa que eu tenho a honra de poder ter comigo ali em todo o ciclo, desde quando eu conheci. Uma pessoa que eu levo para a minha vida pessoal também. Eu tenho ela como inspiração, não só no Carnaval, como na vida pessoal, como mulher. Ela estava comigo na minha apresentação. Então, é a minha grande inspiração. E a Porta Bandeira, porque aqui o nosso público, é o público que conhece Carnaval, mas também tem o público que está aprendendo. Ele assiste o Quintas para poder entender um pouco mais. Fala um pouco para o nosso público, como é que é a postura, como é que tem que ser o comportamento de uma Porta Bandeira. Existe todo um ritual, não é isso? Sim. Nós somos muito observadas, porque a gente carrega o símbolo maior da agriminação. Então, tem que ter toda uma postura desde o momento de a gente chegar na quadra até o momento de a gente sair. O que eu sempre aprendi, até mesmo no projeto Manoel Dionísio, a partir do momento que a gente entra na quadra, a gente é uma pessoa. Sair é outra. Até mesmo os problemas. Se está acontecendo algum problema na sua vida pessoal, entrou na quadra, tem que ficar para fora. Então, tem que ter toda uma postura. Não pode, quando vai em alguma outra escola, não pode ir de bermuda, chinelo de dedo, roupa curta. Tem que estar sempre posturada. Tem um comportamento, uma atitude. Afinal de contas, você carrega o símbolo maior da escola, que é o pavilhão. Você acha que todas têm essa consciência? Acho que todo mundo tem. Se vai chegar onde chegaram, tem que ter essa consciência. Então, a Esquel é a grande inspiração. É a grande inspiração. Eu gosto muito da Esquel também. E o Porta Bandeira, você acredita que Porta Bandeira, ser Porta Bandeira é um dom que vem. É evidente que você tem que treinar, você tem que se aperfeiçoar. Fala um pouco de como que você faz essa tua... Eu falo para todo mundo, todos os meus amigos, que é um dom mesmo. Eu já nasci com esse dom, até porque desde pequenininha, né? Mas tem gente que nem sempre é um dom. Se procurar, correr atrás, desde pequena, frequentar projeto, consegue chegar lá. Mas no meu caso, minha família, todo mundo que me conhece, me acompanha desde pequena, fala muito que é um dom. Que é um grande desafio, né? Se você não amarra aquilo dali que você está fazendo, você não aguenta. Porque, querendo ou não, é muita pressão. A gente tem pressão não só com o nosso bem-estar do nosso corpo, mas até mesmo psicológico. Eu quase não ouço muitas Portas Bandeiras falando isso. Há um tempo atrás eu ouvi. Mas o nosso psicológico, se a gente não tiver uma boa saúde mental, um bom psicológico, isso afeta em tudo. É, porque quando você pisa ali, você carrega 40 pontos. 40 pontos, exatamente. Fala um pouco do teu parceiro, do teu casal. Rodrigo, estou muito feliz em fazer parceria com o Rodrigo. Ele já tem um ciclo com a minha família, antes mesmo de eu nascer, dançou com a minha tia. A gente se dá muito bem, graças a Deus. Todos os nossos ensaios, até a minha apresentação, e acredito que de agora em diante, a gente vai se dar muito bem. A gente já se dá muito bem. Com toda a certeza, a gente vai fazer um ótimo trabalho. É bobo igual eu, né? A gente adora uma zoeira. Mas a gente vai fazer um ótimo trabalho, com toda a certeza. É importante essa descontração também, né? Esse entrosamento, né? É o mesmo amor que eu sinto pela Porta da Pedra. Ele também sente, começou desde pequenininho lá. Então, a gente está muito feliz com a nossa parceria. A Porta da Pedra é uma formadora de grandes nomes. Grandes estrelas. É pena que alguns chegam a um estrelato e vão indo embora. Vão indo embora, vão indo embora, né? Você faz aula de dança, tudo isso, ou só se concentra nos ensaios de coisas? Quando eu era menorzinha, eu cheguei a fazer aula de balé. Mas eu parei. Depois de um tempo, acho que em 2021, voltei a fazer aula de balé. Só que eu confesso que eu não gosto muito de balé. Eu não gosto muito de uma coisa clássica. Eu sou mais agitada. Eu gosto mais de um jazz. Cheguei a fazer aula de jazz. Mas eu não sou muito de fazer aula de balé. Nunca fui muito fã do balé. Só que o balé me ajudou muito em muitas coisas. A postura, parada, delicadeza. Que tem várias coisas da arte do casal de Marcelo e Porta da Bandeira que também tem no balé. Que envolve ali, né? É tipo um conjunto. Mas não é a mesma coisa, obviamente. O bailado de casal de Marcelo e Porta da Bandeira é uma coisa e o balé é a outra. Mas tem coisas do balé que agregam muito na dança do casal de Marcelo e Porta da Bandeira. E a Porta da Bandeira também tem a obrigação, de vez em quando, de explicar o sentido, né? O que é uma Porta da Bandeira? O que é um mestre-sala? As origens, né? Tudo isso você vai também pesquisando e vai guardando para você. Porque você nunca sabe quando a pergunta vem, né? Eu tinha lá em casa um livro onde conta toda a trajetória, né? A origem, a ancestralidade. Que antigamente o pavilhão quem carregava eram os homens, né? Que tinha esse de um pegar o pavilhão do outro. E depois de um tempo a porta-bandeira, a mulher que passou a carregar o pavilhão. Então, o mestre-sala, ele está ali para cortejar, para defender, para evitar, não tocar. Sempre ali cortejando. E a gente, Porta da Bandeira, defendendo, né? É, mostrando o pavilhão com muita elegância. E na escola? Os teus colegas de escola falam, Ah, Pedro, parabéns. No dia que eu fui anunciado fizeram uma festa. Eu estava na escola, era de manhãzinha. Eles subiram gritando pelo corredor na minha apresentação. Eles estavam lá comigo. Todo momento que tem oportunidade, vem, me pergunta. Às vezes, até fica me pedindo autógrafo, porque eles adoram brincar comigo. Mas estão sempre comigo ali do meu lado, me apoiando. Você é uma menina muito simpática, muito bonita. Então, acho que a porta-bandeira acaba sendo a porta-voz da própria escola, né? De receber bem na quadra, de direcionar, de espalhar o carinho pelos segmentos, velha guarda, baiana. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo demais. Os meus avós, a minha madrinha, desde pequena, sempre fui muito cobrada com isso, né? É ser carismática. Carismática, chegar, falar com todo mundo, não esquecer ninguém. Porque, às vezes, até, por mais que você passe e não fale assim, às vezes, alguém fica mal. Aí, daqui a pouco, vai falar. Mas, graças a Deus, ali na Porto da Pedra é uma família, né? É minha família, desde pequenininha ali. Então, eu me sinto muito bem quando eu cheguei naquela quadra. Eu falo com todo mundo, já conheço todo mundo, todo mundo já me conhece. Você esperava o convite ou foi uma surpresa para você? Por um lado, eu já esperava, por outro lado, não. Muita gente já vinha me falando. Ah, vai ser você, vai ser você, vai ser você. Mas, eu sou muito... Por um lado, às vezes, eu acabo pensando muito negativo. Aí, você fica pensando, não, não vou ser, eu não vou ser, eu não vou ser. Para também não criar uma expectativa, né? E eu sempre quieta ali na minha, quietinha, falo, não, gente, se for, vai acontecer. Mas, se não for, tudo bem. Uma hora ou outra, o meu momento vai chegar. Mas, por um lado, eu estava criando uma expectativazinha. Eu só fiquei ansiosa quando me deram a notícia e eu não fui anunciada. Demorou uns dois, três dias ainda para ser anunciada. Ah, mas é característica dos nossos presidentes lá, o Fábio e o Fabrício, deixar a gente meio... Deixar a gente meio dentro. Eu, para ser... Teve um dia que eu falei, vem cá, você vai anunciar ou não vai? Porque até agora, passaram quatro meses, a gente já estava falando de carnaval, de medo. Comigo, pelo telefone. Aí, no dia seguinte, pediram todas as informações e nada de eu anunciar. Só no outro dia que eu fui anunciada. É, a gente fica tenso. Aliás, a Porra da Pedra deixa a gente tensa. O que você achou do último desfile que nós fizemos lá, Carnaval 24, do Lunário Perpétuo? Foi mágico, né? Pode falar, assim, da vontade de chorar. Eu confesso que desde o Carnaval eu não falo muito. Eu sou muito chorona quando se trata de Porra da Pedra. Teve até uma imagem que me marcou muito, foi quando eu estava na concentração, ali na curva, eu estava terminando de me vestir e o tigre entrou ali no setor 1 rugindo e eu comecei a chorar. Estou muito chorona. Esse ano eu te exagerou do tigre. O tigre foi... Foi lindo. Foi um Carnaval lindo, mágico. Vou levar para o resto da minha vida. O nosso samba, então, me emociona demais. Toda vez que eu ouço, eu estou completamente emocionada. Os enredos... Esse enredo que nós vamos fazer agora, que é o enredo da Porra da Pedra para 2025, fala sobre a Fordlândia, que foi uma cidade que foi criada pelo Henry Ford dentro da Amazônia. A história que a borracha do tempo não apagou. O texto do Diego Araújo, que é a nossa enredista, que é maravilhoso. Então, a gente sempre resgata. A gente resgatou Júlio Verne, depois viemos com o Antônio Nóbrega e o Lunário Perpeta. Agora estamos aí com o Henry Ford e a Fordlândia. Gostou do enredo? Lindo. Assim que foi lançado, no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu pesquisei mais do enredo. Durou 18 anos só, apenas a cidade, né? É, 19 anos. 19, 19. Eu dei uma pesquisada, cheguei na escola comentando já. Eu adoro ficar falando com os meus amigos. Todo enredo eu sempre procuro estudar bastante. Para eu estar ali envolvida. Caso perguntem também, você pega desprevenida. Então, eu gosto bastante de estudar o enredo. Se informar para você ter a resposta certa no momento certo. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais. Eu sigo conversando com Pietra Brum, primeira porta-bandeira da Unidas, do Porto da Pedra. Pietra, vamos ver umas fotos? Eu queria que você comentasse o significado de cada um, a importância de cada foto. Vamos? Olha aí, você já falou nela. Sua foto aí foi de sábado, o papo recente da minha apresentação. A gente teve todo um esquema para ser uma apresentação bem marcante, bem emocionante para mim. E aí o Rodrigo deu a ideia de eu convidar alguém especial no mundo do samba para entregar o pavilhão para a Francine. E aí eu lembrei da Esquel na hora, falei com ela. Na hora ela concordou, a gente combinou e ela foi. Um momento que com toda certeza vai ficar marcado para o resto da minha vida, né, Esquel. Ela deve estar muito orgulhosa, né? De você tê-la como referência e agora você chegando aí como a primeira porta-bandeira da Porta da Pedra. Essa, lindíssima. Nosso carnaval de 2004. Essa foto é marcada, tem até um quadro lá em casa com essa foto. Na hora ali, nada passa na nossa cabeça, né? Comigo, pelo menos, é assim, não consigo pensar em nada. Só no final que eu respiro e começo a pensar. Mas o coração ali estava agitadíssimo. Os momentos mais felizes da minha vida também não vou esquecer nunca. Eu vi você relatando nas redes sociais, falando que foi um dos momentos, o momento mais feliz da sua vida. É importante ver o teu amor pela Porta da Pedra. O teu amor pela sua função, né? Tão importante, né? E o desfile foi belíssimo, né? Foi lindo. E a primeira escola, do primeiro dia, a arquibancada toda cantando um samba. E essa, Pia? Quem prepara os seus looks? Meus looks, quem prepara é o Luciano, lá de Teodoro. Está comigo desde quando eu assumi na escola de segunda. Essa daí foi na nossa semifinal do ano passado. Meu sorriso, né? Já dá para ver a alegria que eu tenho em estar ali. Pertinho da escolha do nosso hino. Sua roupa vermelha, todo mundo fala muito dela, que é aquela minha saiona quiabe. Sim, sim. Grandona, ela é super comentada. Tudo isso é importante, né? É importante que as pessoas entendam que a porta-bandeira se apresenta evidente durante o desfile, mas ela tem toda uma função durante todo o ano todo, tem as obrigações dela. E é importante que você esteja bem trajada, né? Exatamente. E tudo isso gasta dinheiro, né? Quem faz esses investimentos? A escola contribui com alguma coisa? Ou a família que sente... A escola, às vezes, contribui com alguma coisa, mas a minha avó está sempre ali também, ajudando, contribuindo, para o que precisar. É bacana que a família toda acaba embarcando, né? Se envolvendo, né? Se envolvendo e embarcando nessa história. Você tem pouco tempo de desfile, assim, que eu estou falando, pouco tempo, embora a sua trajetória seja legal, mas você já passou algum perrengue, assim, de desfile, alguma coisa? Eu tenho problema com roupa, roupa de carnavalista. Todo ano a minha roupa dá problema. Ou a calça fica grande demais, ou a calça vem sem bainha, ou o paletó parece um pai de João. Então, eu tenho sempre duas opções de roupa que eu tenho certeza que vai dar errado. Tanto é que no meu primeiro carnaval, como carnavaleja, carreira solo, roubaram a minha roupa. E aí eu tive que improvisar. Como é que é? Você teve algum grande perrengue? Eu acho que eu ainda não tive grandes perrengues, provavelmente vou ter muitos ainda pela frente, mas o que me marcou muito foi no carnaval de 2020. No carnaval de 2020 a gente chegou de vã, na concentração. Eu fui com a minha bandeira, minha avó levou uma parte da fantasia e meu avó a outra. No meio do caminho ali na correria, minha avó se desencontrou da gente, sumiu. A gente foi pra curva, mas eu tentando manter a calma porque eu sabia que ela ia chegar lá com a fantasia porque a gente sempre se arruma ali. Eu estava com unha, fui vestir a bota, a bota não entrava no meu pé de jeito nenhum, não conseguia colocar a bota, arranquei todas as minhas unhas, consegui colocar a bota, minha avó chegou, vesti a roupa, a minha blusa simplesmente não fechava. A sorte é que o pessoal do ateliê estava ali, o pessoal do ateliê do Fernando sempre ali no apoio porque a gente precisar. Aí eles fecharam a minha roupa, mas a minha blusa nunca queria fechar de jeito nenhum. O Fernando é um grande artista, né? O Fernando faz trabalhos belíssimos. É importante que a equipe de ateliê esteja junto justamente pra poder resolver esses pepinos. Qualquer imprevisto, eles estão ali pra ajudar a gente. Legal. Então, perrengue nenhum. Mas vai ter muito, você sabe, né? Sim. Eu estou lembrando aqui de um desfile da Porta da Pedra de 97 que o relógio abriu, a bateria entrou e não tinha roupa de porta-bandeira, não tinha roupa de baiana e não tinha chapéu de bateria. E aí o relógio estava rodando e a bateria estava aqui e não tinha. E aí, de repente, começa a chegar tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Porta-bandeira era a Andréia. Tacaram a roupa na Andréia. E eu achei uma atitude muito bacana da direção da escola na época, que ele fala assim, eles pegaram a Andréia, chamaram pro pano e falaram, olha, você não tem a menor obrigação de nos dar os 40 pontos, porque o erro foi nosso. Fica calma e faz o seu melhor. E ela conseguiu os 40 pontos. Eu acho que essa empatia com a escola, com a direção, o entendimento de quem realmente errou, quem não errou, é importantíssimo pro processo. É essencial essa comunicação ali, sempre do casal, com a direção de harmonia, ter uma boa comunicação. É essencial isso. O nosso diretor já conversou até comigo sobre isso, que a gente tem que ter uma boa relação ali, sempre, pra qualquer coisa. E você tem o ensaiador? Então, eu já conversei com isso, com o Rodrigo. Por enquanto, a gente não tem. Mas a gente já entrou nesse diálogo de coreografia, ensaios. Eu e o Rodrigo, graças a Deus, a gente bateu nisso também. Tanto eu quanto ele, a gente não gosta de alguma pessoa de fora montar a nossa coreografia. A gente gosta de montar a nossa coreografia, mas ter um terceiro olhar ali pra pelo menos estar de fora, limpar. Porque a gente que tá dentro, a gente não consegue ver. Se tem algum erro, a gente não consegue ver ou até mesmo ver num vídeo, por vídeo. Mas ter um terceiro olhar ali é sempre bom. Mas a coreografia é por nossa conta mesmo. Mas acredito que mais pra frente a gente possa ver isso em calma. O Carnaval do Rio agora tá investindo em coreografias. Antigamente, que eu falava, há um bom tempo atrás, o casal tinha a sua dança básica, o cortejo e tudo isso, mas não tinha essa coisa da coreografia. Você é mais tradicionalista? Você preferia o bailado pelo próprio bailado? Ou você acha que a coreografia, que acaba também gerando mais problemas, que tem marcação, tem tudo, é bem-vinda na tua função? Eu gosto mais da dança solta. Eu não gosto muito de coreografia. Eu, Rodrigo, a gente também já conversamos com isso, batemos isso também, graças a Deus. O Rodrigo também gosta mais da dança solta. Eu acredito que a coreografia é essencial, sim, mas em poucas partes, pequenas partes, talvez em algum momento do samba, que o samba pede, ou alguma bossa da bateria que a gente possa encaixar ali, mas eu, particularmente, gosto mais da dança solta, o essencial, o bailado do casal. Eu já trabalhei em escolas porque as coreografias eram muito, muito, muito grandes. Acho que travavam até a fluidez da dança, até para, tem isso, pega um violão. Às vezes, tira até a essência do casal de pensamento da porta-bandeira, um cortejo, um riscado, às vezes, acabam até esquecendo. É, o carnaval, às vezes, cria umas transformações, e aquilo vai virando uma verdade, vai virando uma verdade. Daqui a poucos anos, a coreografia vai ser obrigatória, a coreografia vai ser julgada. Então, tem certas evoluções, entre aspas, no carnaval que eu sou meio, meio avesso. Acho que o casal tem essa função de proteger o pavilhão, do bailar, do sorriso, da interação. Acho que a coreografia não faz muita coreografia. Você pensa assim também, que você acabou de falar. Olha só, Vietra, vamos pensar aqui na sua opinião quais são os grandes desafios da carreira. Que você tenha uma carreira maravilhosa pela frente, até pela sua idade, pelo seu bailado, que particularmente eu sempre falei, sempre, inclusive o Bruno Chateaubriand também fala, gosta muito do teu trabalho, a gente adora. E você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma trajetória brilhante pela frente. Quais são os grandes desafios de uma porta-bandeira? Então, como eu já cheguei a comentar, eu acho que um dos maiores desafios é ter um psicológico estável. Porque sem um psicológico, sem uma saúde mental, você não chega a lugar nenhum. Porque muitas das vezes o que acaba sabotando a si mesmo é o seu próprio psicológico. Também tem uma rede de apoio, ali sempre com o senhor. Graças a Deus, tem a minha família, que nunca soltou a minha mão, está sempre do meu lado. Estão até correndo atrás já de um psicólogo, para mim, porque é importantíssimo, como a gente já comentou, querendo ou não, é uma pressão grande, é uns 40 pontos que a gente defende, é o pavilhão de uma escola. Então, eu acho que um dos maiores desafios é manter a saúde mental em paz. É importantíssimo. Eu repito, quem está de fora não consegue imaginar o quanto... Não imagina o quanto é por trás, né? É, pisar ali nessa boca e olhar aquilo e o público já no retorno e você tem que estar firme, concentrada, aí está aquela parede que... Agora é só aquele. Exatamente. E o Rodrigo, né? Rodrigo França, querido nosso lá, maravilhoso, né? Eu tenho certeza que vocês vão ter, repito, uma trajetória muito bacana na Porto da Pedra. Eu vou torcer para a nossa escola retornar ao grupo especial, que acho que lá é o lugar dela. e os esforços estão todos concentrados nisso, né? Todos concentrados nisso. Ô, Pietra, no final das nossas entrevistas, eu costumo sempre fazer uma pergunta que é o que a Pietra de hoje falaria para a Pietra criança? Mas está tão próximo a Pietra de hoje da Pietra criança que eu vou mudar a pergunta para finalizarmos aqui a nossa entrevista. Quem é Pietra Brum? Pietra Brum é uma menina alegre, sorridente, sou muito amiga, adoro meus amigos, não gosto de ficar sozinha. Pietra Brum é uma menina completamente apaixonada por carnaval desde pequena, independentemente da dança do casal de Marcelo Porto da Medina em si, mas o carnaval em si. Eu vivo falando que eu não sei o que seria de mim sem um carnaval. É a minha maior alegria, né? Eu falo, reclamo dessa correria, mas é o que eu mais gosto de fazer. Pietra Brum é uma menina completamente apaixonada pela sua escola, Unidos de Porto da Pedra. Nasci amando, a escola que me viu, não vou crescer porque eu ainda estou crescendo, mas me viu nascer, está me vendo me tornar mulher. Pietra Brum é essa menina que sonha demais, sou muito sonhadora e não deixo de acreditar nos meus sonhos nunca. Pode ter certeza que tudo vai dar certo. Pietra, foi um prazer te entrevistar, foi muito esclarecedora a sua entrevista para aquelas meninas que estão em casa que querem conhecer um pouco, querem seguir a carreira de porta-bandeira, tá bom? É uma honra estar aqui, não só uma honra estar aqui, mas como é uma honra poder trabalhar com você, eu tenho certeza que vai ser mais um carnaval incrível, marcante, se Deus quiser, nossa escola vai voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído e eu só tenho a agradecer. Esta foi a nossa entrevista com Pietra Brum, a primeira porta-bandeira da Unidos do Porto da Pedra. Voltamos semana que vem com mais uma entrevista. Tchau. 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 Tchau.